Hoje é dia de andar de busão no Japão. A aparência é mais bonita do que o gosto. Único Starbucks que você senta no chão. Continua ruim, gente. O cabelo aqui... É mentira. Música Me chamaram de piranha aqui. Na verdade, lá em Osaka. Já vou contar a história. Música Saindo do busão, né? Limpando o suor, porque tá calor aqui hoje. Enquanto a gente tá indo pro metrô... Posso contar a história que me chamaram de piranha? A gente tava lá em Osaka. E aí tinham dois meninos na rua, na calçada, né? Aí um cochichou com o outro. Aí quando eu passei, um falou assim, ó... Aí eu fiz. Opa! Fiz assim, ó... Comecei a rir, né? Porque eu não ligo nessas coisas. Não que eu seja, mas xixi. Assim, pô, maneiro, cara. Me chamaram de piranha. Mentira. Não pensei isso, não. Eu pensei assim, ah, eu não ligo. Eu chamo minhas cachorras de piranha direto. Minha irmã me manda mensagem assim, fala aí, piranha. Não, a gente ficou meio na dúvida. Porque às vezes a gente ouve umas palavras aqui que a gente parece que é pobre, mas a gente vê que não é. Aí a gente ficou na dúvida assim, ele te chamou de piranha? Aí o amigo dele falou assim, piranha? Aí o outro riu. Eu não mereço isso. Ele veio de frente perto de Stott, né? É o meu pai. Ele quase foi direto. Nunca tinha visto um trem em cineminha. Pagamos um micão porque a gente tava lá no último. A gente ficou na porta e falaram que tem que ser filentrado. Até tava uma vez assim, ó, saia pela composição da frente, em inglês. Só que eu achava que era na frente da que a gente tava. A gente agora vai pegar um metrô, se eu não me engano. Aqui? É, é. O metrô é a superfície? Às vezes é metrô de superfície. Música Falar não pode, mas peidar no ônibus pode, né? Eu vou traduzir agora. São Paulo, eu tô com a função brava aqui. Eu vou aqui aumentar agora, ó. É melhor se for o Paulo, tô dando direta pros outros. O Paulo não conta. Não fui, eu juro pra você. Vou botar de novo pra peidar. Não, não faz isso não. Entendem, meu Deus. Fiquei peidado e peidaram mal, foi você? Não fui. Juro, juro que não fui. Se tivesse sido eu, eu ia falar pra Juliana, não, não põe isso não. Vamos falar que fui eu. Mas não fui eu. Conta, Juliana. Peidaram no ônibus. Peidaram mauzão no ônibus. Eu juro que não fui eu. Inclusive, eu não saltei um desde que eu cheguei aqui. Com certeza é a comida. As pessoas aqui alugam essas roupas. Ou compram, né? Só que aí é mais barato alugar. Aqui, ó, uma loja. 4.400 pra alugar. Aí, eu perguntei pra Juliana. Pô, você quer alugar? Cabelo é 1.320. É, é, iens. Perguntei pra Juliana, você quer alugar? Ela, não, eu sinto muito calor. Calor e medo. Eu tenho um pouquinho de medo, porque eu vejo muito filme, né? Vocês vão ouvir isso até o fim. Porque às vezes a pessoa assistiu um vídeo. Inclusive, se é o seu primeiro vídeo aqui, se inscreve. Porque a gente tá gravando vídeos muito, muito, muito legais. E essa é a melhor forma de você apoiar o nosso trabalho. Há quanto tempo você não se inscreve num canal, não é? Então, vai lá, gente. Dá essa moral. As moedinhas aqui são fáceis de data, gente. São. Americano é chatona. Americano é que tu tem que ser americano pra entender quanto cada moedagem. Hoje em dia a gente sabe, Manoninho, se a gente vai bater na cabeça, né? É. Gente, vou pegar um suquinho daqui, que é muito bom. É bom pra caramba. Eles vão contando, ó, tá vendo? Já mostrei outros vídeos, né? Se você não viu todos os vídeos, gente, tá rolando vários vídeos do Japão. Toda sexta-feira, aqui no nosso canal, é temporada de viagem. Mas se você não quiser ver só o vídeo de viagem... Ué, foi mais barato. Fiz o conto errado? Acho que você fez conto errado, a gente devolveu a moeda. Como é que eu reclamo? É que é desonesto. Minha mãe fala que quando o moço dá troco errado, a gente tem que falar. Esse suquinho de maçã que vende aqui, eu vi que todo mundo compra. Eu falei, se todo mundo compra, deve ser bom. Ele é uma delícia! Ele parece balinha de maçã. Ele é tão gostoso que uma vez a gente comprou um que é igualzinho, da mesma marca, só que de cereja e o de maçã é muito melhor. Não era cereja. Não? Era cerola. Os seguidores falaram que era cerola. Esse daqui, ele lembra muito o Natural One que tem lá no Brasil. Só que ele é melhor. E aí, eu descobri que ele não tem conservante, não tem corante, é maravilhoso e vem geladinho. Eu gostava muito do Natural One no início. Mas depois eu comecei a achar ele meio enjoativo, meio doce demais, sabe? Eu não acho. Eu amo o Natural One. Esse daqui, ele não é tão doce quanto o Natural One. Eu vou ser bem sincera, tá? Eu achei que era uma perna de caranguejo, mas eu fui inocente. Porque eu acho que é uma maçaroca de caranguejo. Tipo um cani gigante, né? Engraçado que o outro, ela falou que é cani também. É tipo um cani gigante. Mas não é camarão. A outra, ela falou que era cani. Então eu achei que esse é o camarão. Tem gosto de caranguejo? Pra caramba. Mas é um gosto de cani também. Mas é uma maçaroca. Deixa eu provar. Um cheiro de partes íntimas. Parece cani. Ele lembra muito aquele Naruto. Ah, lembra um Naruto. Lembra um Naruto. Eu vou provar o próximo direto, tá, gente? Posso? Não achei tão gostoso, não. É um pouquinho... Com muita fome, eu comeria. Mas eu não tô contando pra... Assim, até tô, né? Mas... Esperava mais. Eu acho que a gente caiu na nossa primeira armadilha de turistas, Chufu. Caro e ruim. Ah, nada bom. Eu tô no microondas. Ali, ó, com o carro. Um gosto de porco com arroz dentro. Hum, esse vai ser melhorzinho. Com teriyaki deve ficar bom. Esse é melhorzinho. Esse aqui, ela deu errado, né? A gente não tinha pedido um moti frito? Sim. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? A foto, o nome era em cima e não embaixo da foto. Você percebeu? Camarão. É, o camarão, então. Camarão é melhor. Então aquele ali é cani mesmo. Camarão é melhor, graças a Deus. O melhor é camarão com ovo em volta ou é uma massinha de empanada? Ou é uma sarocca de roja. Esse aqui é o de camarão, né? É. Caramba, é meio gelequinha aqui. Ele tá lembrando muito do cani do McDonald's. Lembra a gelequinha. Gostou, esse eu achei gostoso. É. Então... Esse aí, ele tem cara de... Esse foi o primeiro lugar. Esse o segundo. E o cani é ruim, gente. É. Achei o cani bem ruim. Esse aqui, se for igual que a gente comeu lá em ouça, acaba sendo bom. Esse aqui, ó. Ele, se for igual o outro, ele é muito bom. Vamos ver se é igual o outro. Ó, não tá gostando do camarão. Só de olhar a cara dele, eu já tô vendo que não é igual. Pô, o outro era vermelhinho. Era bem bonito. Assim, agora eu tô vendo que ele tá bem caramelado, sim. Mas uma seguidora falou que às vezes o morango daqui, mesmo sendo clarinho, ele é muito docinho. Ah, tem umas sobremesas que são de morango muito caras, muito caras mesmo, que o morango é branco. Então é tipo um morango especial. Tá congelado. Amor, a outra é de bater nela que tira. Armadilha de turista, gente. Que sacanagem, meu, hein? Por isso que ela não faz traja de dentro. É. Caímos na primeira armadilha. Dá uma sambadinha do brasileiro trouxa aí. Tô logo eu que vai pedir pro sambar, né? O gringo pro sambando. Toda vez que a gente cair numa armadilha de turista, a gente vai fazer uma função minha. Tá bom, gostei. Foi a primeira até agora. A gente tá doido pra cair em outra armadilha de turista, né? E aí, a gente tá ligando com muita vontade de pedir isso aqui, é bom. Mas vamos ver se na realidade é bom ou não. A gente não sossega, a gente gosta de estar procurando a sambinha novo. Metade pistache, metade framboesa. Bom... Não é armadilha. Aqui tem gosto de... Qual o nome daquilo? É sete belo. Jura? Adoramos. É tipo um sorvete de morango, então é mais lindo. Não, mas é framboesa. Porque sete belo é framboesa, pra você parar pra pensar. Nossa, parece um sete belo mesmo. Deixa eu ver a verde. Pistache, mas o pistache é fraco. A framboesa é bem melhor. Deixa eu ver os dois juntos. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum... Pra ver só o de pistache agora junto, eu achei gostoso. Cara, mas a framboesa é o melhor, não é? É, o gosto de pistache é muito fraquinho. Não é ruim, só é fraco, tem que ser mais forte, né? Mas a de framboesa é melhor, é mais gostoso. O conjunto... O conjunto é muito bom, os dois juntos. Muito gostoso. Não foi armadilha. Né? E o Donald's? Parece um bobo, né? Parece um bolinho. Comia com sorvete, assim. Cara, o Donald's é ruimzão. É tipo um bolo velho, duro. Falei pra não pegar. Eu falei pra não pegar. Não, mas era mais cem... cem iens. Mas tipo, três e cinquenta, sabe? Acho que valia o risco. A gente tava fugindo lá no Dom Jó. A gente foi naquele pedaço ali do Templo Vermelho, que é o seu nome. Mas pra você ir pra lá... Aquele ali é de reportagem, olha lá, ó. Dá pra ver a câmera daqui. E aí, pra você poder ir lá no outro lado, que tem uma vista legal, sei como. Falei, Paulo, o que é isso aqui, o Santinho? Lembra que tinha esse nome, Santinho? Não, acho que... Ah, mas ninguém mais fala muito disso, né? Assim? Antigamente, o negócio de Santinho, mas tinha de santo, né? Mas aí começaram a fazer até de político. É, aí assim, por exemplo, a criança vai fazer a primeira comunhão. Aí a mãe fala assim, na Igreja Católica, né? Aí eu fiz a primeira comunhão, aí a minha mãe falou assim, Ah, tem que fazer um Santinho, que entrega pros parentes, tipo... Minha primeira Eucaristia, Juliana Venance. Meu pai que gostava de um Santinho, sabe? Meu pai tinha na carteira. Uns três santos, assim. Tava falando com a Juliana assim, que de repente você não paga ingresso, entendeu? Você paga um Santinho. É assim, ó, a gente não cobra ingresso não, mas vai ali e compra um Santinho que a gente deixa você entrar. Eu acho que não é isso não, mas parece. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. É assim, ó. Skincare, o rosto está automaticamente se transformando num bumbum, ó. Não vai ter, não vou prometer, não. Mas eu vou estar lá, quietinho, te esperando. Não, ter vai ter. Fazer entusiasmo, não vai ter. Porque eu trabalho igual uma porca, eu gritando que vem do Japão, pra ter esse meu dinheiro de skincare. Então vambora. Vamos comprar skincare, brincadeira. Você vai querer ir pra lá mesmo? Não, eu quero ir ali, parece que tem uma vista bonita ali. O Paulo, quando ele gosta de dar uma parada, ele quer, ele vai até o fim. Ele é muito assim, tipo, tem força, tem sorriso, paixão no coração. Vai no Walmart com ele. Sabe o que acontece, gente? O rosto está automaticamente se transformando num bumbum. Sabe o que acontece? Durante cinco minutos ele está sorrindo com os palitos forçando. Sabe o que acontece? O Walmart eu já fui um milhão de vezes. Eu sei que importou pra Juliana, mas eu já fui muitas vezes. Aqui eu só vivi uma vez na minha vida, nesse tempo, entendeu? Eu posso até voltar no Japão. Mas aqui provavelmente eu não voltarei mais. Então eu quero ver tudo que tem direito. Eu também quero ver. A diferença foi que eu falei pra ele. Quando a gente viajava quando era jovem, tinha muito museu aeroespacial. Eu gosto, né? Pô, também sou piloto. Mas tinha coisa que eu falava assim, ah, isso eu não iria. Vocês que têm marido, comenta aqui embaixo como é o seu marido. Se você me contar uma história muito legal, não pode mentir. Eu vou dar um coração pra você. Quer dizer, pode comentar o que você quiser que eu vou te dar um coração, porque eu quero saber... Até mentindo. Não, mentindo não. Eu quero saber como é o seu marido nesses casos. Eu vou dar um coração quando você me contar essa história. É, eu nem queria subir não, mas eu vi que lá tem macaco, ó. Parece até a Julietinha. Parece. Então a gente vai lá procurar uns macarinhos. Cuidado com os macacos, tá? Descrito aí. Fique longe dos macacos. Eu moro com dois. Agora sim, pra alegria do Juliana. A gente vai lá no Starbucks, que você senta no chão. E é o único no mundo, gente. Agora, você senta no chão, isso a gente já sabe. Será que tem alguma coisa diferente lá? Alguma coisa que só tem aqui no Japão? Eu acho que tem. Vamos lá ver. A gente achou aqui uma loja de sabonete. Eles têm uma prova aqui, ó. É uma esfera com folhas de ouro. Ó, que bonito. E é molembro, ó. Tá dando pra ver que é molembro, ó? Aqui é tudo muito amarelo. Colocando no lugar de uma cor magenta. Vou pegar uma cor legal. Essa aqui também tem folhas de ouro, ó. Cara, que bonito isso. O que será que custa? Depende. Será que é 100 reais pra lavar a mão? Eu tô lavando a mão aqui. Tem um preço aqui, ó. 1.455, mas eu não sei. Desceu numa caixa, né? Chegamos no único Starbucks que você senta no chão. Porque é o Starbucks japonês. Só tem ele e a gente vai conhecer. Caramba, gente. Não parece que é um Starbucks. Não, mas se você... Se eu não viesse pelo endereço, eu teria passado direto. E eu tô com muita fome. Eu sempre quis saber se isso aqui é um papel. Gente, um pouco de coisas aqui... É bem confuso, tá? É bem confuso. Eu ia até pedir um... Um breakfast de abóbora. Então eu vou acabar não gostando. Pedi uma chai. Eu não gosto de chai, entendeu? Como vocês sabem, eu não peço coisa que eu não gosto pra não ficar falando mal. Você quer ir lá... Indo lá procurar mesa? Vou lá procurar mesa. Porque eu falei... Ela perguntou se era pra levar ou se era pra comer aqui. Eu falei aqui, lá, ó. Não garanto que você vai conseguir mesa. Sei lá, tudo bem. Só que a gente come na rua. Vê se a gente... Gente, a escada é muito íntima. Meu pai! Acho que já tá tomando uma fila aqui. Aí a galera fica sentada aqui. Ele tirou o sapato e também fica sentada mesmo. Tipo um colchãozão, tá vendo? Colchãozão não, né? É uma esteira. Mas aqui tem outras coisas. Deixa eu ver se tem outros cantinhos aqui. Obrigada. Estamos aqui sentados no chão. É um tatame, né? Mas tem que tirar o tênis ali, ó. Falar um pouquinho mais baixo. Aqui tá o sanduíche. Ela perguntou se tinha que esquentar. As coisas eram misturadas, assim. Eram muitas coisas com uma pegada asiática. E umas coisas com cara de Starbucks mesmo. Só que não tem nada daqueles Starbucks brasileirados que a gente tem. Que é a parte que até eu gosto do Starbucks. Tipo, não tem pão de queijo, né? Esse aqui é um suco de laranja? Não, esse é o de manga, não é? Eu acho que é manga com maracujá, né? É manga com maracujá, isso. É bom, né? Maravilhoso. Então não toma esse todo, não. Deixa ele por último pra gente... Vai que a gente não gosta dos outros, né? A gente pegou doce também. Vamos começar com o kit. Ai, feio o dedo no quiche. Gente, sabe uma parada que eu fico pensando? Acho que todo mundo pensa isso, mas ninguém fala. É tipo assim, será que eles têm chulé, né? Porque se tiver chulé, tira o sapato o tempo todo. Imagina meus filhos, né? Assim, eles melhoraram muito do chulé, mas quando eram menores. Esse aqui é um quiche de bacon com espinafre. É bonito. É. Mordida feia que eu fiz. É gostoso, né? Muito bom. A gente tava com medo das coisas aqui, né? Porque tem umas coisas muito diferentonas. A gente deu um meio termo e umas ousadas também, né? Tipo, esse aqui é ousado, né? É. Isso aqui tá meio na moda aqui. Vamos comer aqui. Cara, eu tô com muita fome, vocês não têm noção. Engraçado como aquelas coisinhas que a gente comeu mais cedo, eu achei que ia dar uma tapeada na fome. Mas, cara, eu tô morrendo de fome. As comidas daqui me soam que elas são muito leves. Gostoso, né? Deixa ele aí. Vai que o resto é ruim. O creminho de queijo, ele é bem gostosinho, né? Bem levinho. Tem um gostinho de alho poró assim, mas... Eu não gosto muito de alho poró, mas desse jeito é muito gostoso. Suquinho de manga. Muito bom. Manga com maracujá. Bom. Não tem muito gosto de maracujá, tem mais de manga, né? Mas muito refrescante. A maracujá entra, só vai dar um toque. Isso aqui é uma torta de banana? O que que é? De maçã? Bonita, né? American Pie. Isso aqui é doce também, né? É. Tá, então eu vou comer esse sanduíche, que aí é salgado também. Bonito, né? Tipo uma ciabatta, né? Italiana. Tá duro? Não, é macio. Ela esquentou. É ciabatta duro, não. É ciabatta macia. Não tem gosto de Japão, mas é gostoso. Bom. Queijinho derretido, bom, né? É zero Japão, mas é bom. Gostei. É difícil de conseguir lugar aqui, tá? É, porque é muito cheio e não tem muitos lugares pra sentar. E as pessoas, elas vêm descansar, pegar um ar-condicionado e acabam que demoram muito pra ir embora. A gente deu sorte de conseguir esse lugarzinho aqui. Aqui deve ser bonito quando tá nevando. É, aqui neva. Eu vi umas fotos daqui com neve, cara, muito bonito. Hum, bom, hein? Isso daqui é yuzu. Eu não lembro o que é yuzu, mas deve ser tipo um limão que tem aqui. Ele é citrus com chá. Esperava mais. A aparência é mais bonita do que o gosto, entendeu? Não é ruim, não, mas tem muito gosto de chá. Eu preferi uma coisa mais docinha, sabe? E a gente pediu também... E esse aqui é um latte de camomila e mel, né? E achei bem oriental, assim, né? Camomila, né? Então resolvi experimentar. Camomila, tem muita avó no Brasil que bota camomila no shampoo do Netinho pra ficar lourinho igual o Remem. Pra ficar lourinho, né? Ainda fazem isso. Antigamente eu... Acho meio cafona isso. Desculpa, gente. Mas na minha família já fizeram, eu posso falar que fica fona. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Tem tanto louro estranho por aí que eu não ligo pra esse negócio de cor de cabelo, não. Por exemplo, eu acho que o cabelo da Juliana lindo. Mas eu sou sua esposa, né? Eu acho que ser louro não é garantia de beleza, entendeu? Eu também acho que não. Eu acho que cada um pode ser bonito do seu jeito, né? Com as suas características. É um leite de soja e o gosto de camomila é muito fraquinho. Eu queria que fosse mais forte. E o mel também muito fraquinho. É, deixa eu provar. Tá muito quente. Um cheirinho de... Vó, bota o shampoo no Netinho. Vou falar uma coisa curiosa pra vocês. Aqui, tem gente perguntando... Pô, não pode filmar aí, não pode filmar aí. Eu acho... Por exemplo, agora tinha uma família me dando sorrisos, assim, achando interessante assistindo a gravação. Eu acho que eles observam que a gente não veio... Claro que a gente veio pra mostrar as diferenças culturais e apreciar também essas diferenças. Mas a gente não veio pra usar eles como objetos sobre... Pra falar disso. A gente veio viver essas experiências. Então, eu acho que eles notam que a gente se filma. E não fica filmando. Olha lá, vamos supor. Olha lá, o japonês fazendo isso aqui. A gente não faz isso, né? Se vocês notarem. E a gente descobriu um lado curioso, que é o lado deles admirarem o nosso trabalho aqui. E a gente praticamente não teve nenhuma proibição, se você notar, né? Até aqui. A gente tá uma semana aqui... Eu acho que a preocupação deles é mais com a privacidade deles. Eles não gostam que aponte a câmera pra eles. É. Mas se você não fizer isso, eu acho que eles aceitam numa boa. Você tá gravando dentro de um lugar, sabe? Vou pegar... Cara, esse aqui é o melhor disparado. Esse aqui é o melhor disparado, também achei. Já vou emendar o quê? Um salsichão. Ah, eu achei que eram dois sanduíches. Não, pô. Esse aqui... É um cachorro-quente. Eita, mas tem batata no meio. Batata? Ah, ruim não deve ser. Só deve ser estranho, mas ruim não deve ser. Batata, um molho... Tipo uma... Mostarda e mel. Mostarda e mel? Ah. Deve ser bom. O pão é o mesmo pão? Desse daqui? É porque eu gostei desse pão daqui. Eu peguei esse batatão alvo. A gente tem nada a ver. Estranho. Olha, linguiça, salsicha... Mostarda, batata, pão... É tipo de coisa que não tem no Starbucks do Brasil nem nos Estados Unidos. Carmoidrato. Carmoidrato. Cara, não é bom mesmo, não. É bonito, né? Achei bonito. Eu achei feio. A salsicha é muito boa. É bom? Uhum. É tipo um chucrute aqui, né? É. Então é um cachorro-quente estilo novaiorquino, mas com toque oriental, eu acho, né? O chucrute é alemão. Não, em Nova York eles colocam também chucrute. Ah, entendi. Deixa eu mostrar aqui nesse pedaço. Eu vou te falar. Eu achei gostoso, sabia? Sério? Achei muito bom? Achei bem bom. Ele tem um adocicado esquisito, mas não chega a ser ruim. Só é interessante, exótico. Ah, é curry. Tem curry embaixo? Tem curry no meio dessa batata aqui. Por isso que você não deve ter gostado. No conjunto, eu achei bom. Não foi pelo curry, não. Foi pelo conjunto. Não achei nada a ver a batata. Então, eu não gostei muito desse não, mas eu acho que ele tem salvação. Eu vi que tem uns complementos ali, com canudo e tal. Aí eu peguei, ó. Aí eu coloquei açúcar mascavo. Tem esse negocinho aqui, ó. Tá vendo? Lá nos Estados Unidos, eles colocam isso no café, tipo um leitinho, sabe? É um creminho. É tipo um creme de leite. E tinha esse transparente aqui, ó. Será que isso não é adoçante, não? Não sei o que é isso, cara. Vamos provar. Cuidado. Eu acho que é adoçante. Melhor pegar com as duas mãos. É adoçante. É docinho, mas não é adoçante. Sério? É tipo um gosto de açúcar, água com açúcar. É adoçante, deve ser. Não, não é adoçante sem açúcar, entendeu? Deixa eu ver como é que fica. Eu já coloquei açúcar mascavo aqui. Vamos ver como é que fica. Melhorou muito não. Vou colocar mais esse aqui então. Vamos ver o que acontece. Vamos chutar o balde. Vamos colocar o leitinho também. Ó, pintou o negócio de branco. Aí agora a gente mistura. Nossa. Ficou branco. Continua ruim, gente. Você sabe de que a gente comeu um negócio parecido com esse? Foi em Nova York. Uhum. O nome era Angelina. Isso, o nome era... Angelina. Sacanagem. Eu já vi muitos lugares chamarem isso aqui de Mont Blanc. É, mas aqui é Mont Blanc também. Ah, é Mont Blanc aqui também? Ah. Mas Mont Blanc não é Montefuji. Vamos ver? Aqui tinha que ser Montefuji. Geralmente tem tipo um chantilly dentro. O de Nova York era assim. É ruim? Você fez uma cara de que é ruim. Não tô identificando o que é. É doce. Bem. Não, bem não. Será que é batata doce? Acho que é batata doce. Tô estranho. Tem tipo um chantilly. Aqui tem um negócio com uns pedacinhos de biscoito. Uns flocos meio de açúcar. Uhum. Tô curioso. É um doce de baunilha, batata doce. Chantilly com uns flocos de açúcar. Ó, já prova essa torta de banana aí também. Hum. A torta de banana tá bem cheirosa. É maçã. Ah, a torta de maçã tá bem cheirosa. É uma. Tem que pegar um garfo porque tem embaixo um negocinho. Será que é no estilo americano ou será que é? Não, no estilo americano não. Ah, não? Nem parece com aquela lá de Amsterdã famosa. Qual o nome dela mesmo? Winkel. Winkel. Winkel 43. Uhum. Ela fica entre a americana e a Winkel. Entendi. Mas tem um vídeo na torta de maçã. Isso. Vou colocar o card aqui em cima pra vocês assistirem. É de Amsterdã, que é muito famosa. É a melhor torta de maçã do mundo. Ela realmente é fantástica. E quando eu e o Paulo a gente fala o melhor do mundo, não é mentira pra atrair viu, tá? De verdade. É porque realmente é a melhor do mundo. É a melhor que a gente já comeu na vida. Ó. Nossa, a de maçã é boa. Tô derrubando, né? A de maçã é bem melhor que essa. Vou experimentar essa aqui primeiro e depois essa. Vamos lá. Tem um cabelo aqui. É mentira. Juro. E não é seu. Não, porque é bem preto. Pode ser seu. Pequenininho. Acho que não é meu, não. Meu cabelo não é fino assim. Mas enfim, finge que é meu. Tem um crocante no meio, né? Tem. É gostoso, mas... É desnecessário, sacanagem. Batata doce. Fica estranho como um doce, né? É, pra gente, né? Eu acho que fica só estranho. O meio tá gostoso, mas a batata doce ela fica meio over então. Deixa eu mostrar de perto. O meio é muito gostosinho, mas a batata doce, pra gente, fica meio esquisito, sabe? Como uma sobremesa. A gente tinha comido um negócio com batata doce, aonde que era, hein? Lá no... Lá na Disney. Não, na Disney. Era um pudim de batata doce e eu fui com o maior expectativo e era ruim. Agora vê a torta de maçã, tu vai gostar. Pô, se você falou que ela é entre uma americana e a Winkel, ela deve ser maravilhosa. Muito boa. Delicioso. Não chega a ser boa igual a Winkel, né? Mas é a melhor coisa que a gente comeu aqui, não foi? Foi, muito boa. Vira de outro lado, deixa eu só ver. Ela tem um molhinho baixo. Muito bom. Um creminho e pedaço de maçã bem grande, né? É. Então, o que ganhou aqui? Daqui a pouco a gente falar pra vocês, eu vou falar o preço também. O Paulo tá ali olhando o chá. Tem um troço aqui dentro. O que é isso, gente? Ah, deve ser do chá. Ah, é o saquinho de chá, ó. Gente, não imaginei que era um chá realmente de saquinho, sabe? Deu medo na hora que tu puxou primeiro. Deu, né? E quando eu puxei assim, que não era um troço duro... Caraca, eu fiquei tenso. Starbucks do Japão, Juliane. O que você achou? Ah, eu achei que só se você ama muito Starbucks, vale vir. Se você não ama Starbucks ou tá por aqui, quer alguma coisa assim, já gosta daquelas coisas do Starbucks, você vai gostar. Agora, pra mim, que eu gosto mais da parte brasileira, né? Do Starbucks, pra mim, não valeu tanto a pena. Olha, eu queria uma bebida mais refrescante. A de manga era, mas eu queria mais refrescante ainda. As outras bebidas, eu não gostei. Não tinha nada assim, frutas vermelhas e tal, limão... Exatamente. Não tinha, aquela foi a mais tropical que a gente achou, sabe? E as comidas, a quiche era a melhor comida de todas, né? O sanduíche de aquele queijo e presunto tava gostosinho também. E a torta de... Se você vier, só não deixa de comer a torta de maçã, que é bem gostosa, né? Torta de maçã muito boa, muito boa. O frango não, é uma carne de porco, nota mil. Colado junto da marmita. R$4.132,00, que dá mais ou menos R$144,62. Dos dois, a conta inteira. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, porque tem coisa muito, muito legal vindo por aí, não é verdade? A gente vai ficando por aqui. E até a próxima! Até a próxima!